Olá pessoal, estamos aqui no canal do Márcio, onde dessa vez nós estamos divulgando, na verdade fazendo um apelo pessoal que pode ser doador de sangue, a uma ação para ajudar, uma ação publicitária, onde o pessoal está tentando arrumar pessoas para poder divulgar e também poder doar o seu sangue. No caso, o tipo sanguíneo é do RHO positivo e você que principalmente da grande São Paulo, porque fica próximo daquele município, é do, deixa eu ver, servidor público estadual, rua Pedro de Toledo, número 180. 1800. Perdão, 1800, aí chegando lá você vai procurar para doar para Alvalda Teixeira Apolinário, lá no hospital, o servidor público, tá? 1800. O tipo sanguíneo é o RHO positivo, pessoal, tá? Então você que puder ajudar, né? Vai poder estar salvando não só uma, mas várias vidas também, tá? Para que nós possamos nos juntar e auxiliar aí, né? Não se esqueça que o sangue é vida, né? Doe sangue, inclusive, né? Para quem estuda, às vezes está numa faculdade, né? Sabe que às vezes você pode ganhar aí algumas horas, né? Algumas faculdades pagam 10 horas, digamos assim, né? Para quem vai lá e doou sangue, né? Tá? E você vai estar contribuindo para uma vida melhor, né? Para quem está precisando. Ok, pessoal? Valeu! Tchau, tchau!